Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, hoje é dia de falar sobre o concurso da Polícia Civil de São Paulo, que já estava ali anunciado há pelo menos dois meses, a gente já sabia que esse concurso sairia, e agora está na praça ali o concurso autorizado pelo governador Tarcísio, e hoje já lançado em diário oficial, e ali nós temos 3.500 vagas, contemplando ali cinco cargos, que são eles, delegado de polícia, 552 vagas, cara, é muita vaga para delegado, médico legista, 116 vagas, perito criminal, 249 vagas, lembrando que a perícia, a polícia científica lá em São Paulo retornou aos quadros da Polícia Civil de São Paulo, né? Lá, só as viaturas que estão pintadas ali de adesivadas de polícia criminal, mas hoje eles voltaram ali a ser policiais civis. Investigador de polícia, 1.250 vagas, escrivão, 1.333 com banca Vunesp, ela sempre pega todos os concursos estaduais em São Paulo. E aí, galera, já surgem logo ali os questionamentos das pessoas, se vale a pena se deslocar do Nordeste, do Norte, do Sul, para fazer esse concurso lá em São Paulo, na região Sudeste. Eu acredito que vale a pena, só que você tem que ir com a cabeça o seguinte, cara, eu estou indo para fazer uma bolsa de estudo, porque você ganhar, por exemplo, o cargo aqui de investigador, R$5.879 em São Paulo, tá? É um salário que talvez não cubra exatamente todas as suas necessidades de despesa do cotidiano, do seu cotidiano social, em razão de São Paulo ser uma cidade cara, tá? Então, quando você olha ali para delegado com R$15.000, muitas vezes a gente pensa, pô, é um salário bacana, um salário alto, mas São Paulo tem as suas particularidades, principalmente, naqueles interiores de São Paulo, tá? Onde o custo de vida é elevadíssimo. Então, a depender da região de São Paulo que você vá, com o salário de investigador, de escrivão com R$5.879, você ali talvez não tenha ali muitos confortos. Mas se você ir com o objetivo de ter uma grana para se manter estudando, porque talvez você esteja numa situação ali de dependência de alguém, de dependência dos seus pais, talvez seja interessante você fazer e ali você garanta essa sua bolsa de estudo. E dentro do meu entender, qualquer concurso, qualquer, abaixo de R$10.000, é concurso escada. Eu, por exemplo, hoje meu salário é R$6.800, alguma coisa bruto, né? Aí soma ali vale alimentação, auxílio moradia, as minhas horas extras, vai bater mais de R$10.000, tá? Ainda assim, eu entendo o meu cargo como sendo ali um cargo escada, tá? É uma coisa pessoal minha. E para quem tem dúvida se esse salário de São Paulo tem ali algum adicional, esse salário já está com os adicionais inclusos, tá? Porque, ó, vamos pegar aqui o salário de investigador e escrivão, que é de R$2.939, o salário base. Aí eles colocam, acrescentam, né? Essa gratificação especial de trabalho policial, que também é de R$2.939,00. Ou seja, já está incluso, tá? Os penduricalhos desse cargo, porque ele não é subsídio, tá? Ao contrário, por exemplo, da minha instituição policial, que é subsídio, eles lá não têm subsídio, lá não é subsídio, tá? Se eu não me engano, lá é vencimentos, tá? Então, pessoal, tá posto na praça aí, acredito que você deva viajar, aproveite que vai pegar uma época de prova que não é época de férias, ou seja, as passagens aéreas vão estar ali mais acessíveis e eu acredito que sim, é uma grande oportunidade de você fazer. E a VUNESP, ela tem ali, de certa forma, até uma forma simples, né? De se lidar com essa questão das provas dela, né? Então, fica aberto aí do dia 11 de setembro a 10 de outubro, né? Perfeitamente possível você conciliar com outras carreiras policiais, com outras instituições policiais, haja vista que São Paulo vem ali, aquele de tal raiz policial, você tá estudando automaticamente pra Polícia Federal, tá estudando ali pra Polícia Rodoviária Federal, pra Polícias Penais, pra outras Polícias Civis de outros estados e você não deve perder essa oportunidade, até porque São Paulo não tem limitador de idade, tá? Então, você faz o concurso da Polícia Civil, basta você ter, obviamente, ali, ser maior de 18 anos e ter ali o infinito até 70 anos de idade com nível superior em qualquer área. Lembrando que vale tecnólogo, vale, obviamente, o bacharelado, vale licenciatura, só não vale o sequencial, tá? Somente os concursos no estado de Goiás e Minas Gerais é aceita aqueles cursos sequenciais, os demais não aceitem. Então, pessoal, viagem, porque essa é uma excelente oportunidade pra você garantir ali, no mínimo, tá? No mínimo, uma boa bolsa de estudo, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!